Recebi uma pergunta no canal, mas eu acho que foi uma pergunta meio aberta, né, gente? Perguntando pra galera, falando assim, ó, o que vocês fazem com os volantes que não são premiados? Vocês jogam fora ou guardam? Vamos lá, gente. Olha só, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Se você faz um jogo que você vai repetir, tipo, um jogo da Mega da Virada, ou da Loto, ou da Independência, que você quer repetir no próximo ano, pensando que, opa, se não saiu, esse ano vai ser no próximo. Sim, guarda. Certo? Convém guardar. Ótimo. Por exemplo, né, ah, é um jogo que eu faço, né, sempre nesses concursos. Vou guardar. Agora, se for, tipo, um jogo aleatório, na minha opinião, tipo, um que eu fiz surpresinha e tal. Eu corrijo e jogo fora, gente. Eu não fico guardando, não, porque fica um acúmulo. Mas de um acúmulo, eu tava guardando. Eu guardava, porque eu pensava, tipo assim, que eu ia gravar os vídeos e ia servir pra alguma coisa. Mas, gente, eu joguei tanto papelzinho fora, eu falei, ah, eu joguei esse trem fora. Não fiquei. Ah, eu joguei fora e tal. Mas, ah, é muito de pessoa pra pessoa. Se você faz um jogo, tipo, que você sabe dos números sempre, né, sei lá, você sempre joga um, dois, três, quatro, cinco, seis na Mega Sena, por exemplo. Aí você jogou, ahn, tem mózinha em tantos concursos. Aí no fim dele, de novo, de novo. Eu acho que convém guardar, sabe por quê? Porque, às vezes, você ganha e fica como uma história, né? Você joga só esses números. Mas se a pessoa joga muito, gente, principalmente bolão. Se eu jogar bolão, eu jogo fora mesmo. Porque não tem nem sentido eu jogar bolão. Por quê? Às vezes são bolões com mais números. Que se eu for fazer um jogo sozinho, né, sei lá, uma Mega com sete números. Tem ali no bolão, ali, várias Megas com sete números. Se eu for fazer sozinho esses jogos todos aí, vai ficar caríssimo, né? Eu sou mais aquele que compra, né? Vai na lotérica, compra um bolão de cinco reais. Vai na lotérica, compra um bolão de sete reais. Ao invés de gastar trinta, vinte reais num joguinho de sete números. É, pode ganhar? Pode, gente. Mas é uma coisa que eu coloquei, assim, né? Ai, enfim. Até mesmo pra não ficar me prendendo a jogo. Porque, tipo, é igual eu já comentei num vídeo que, às vezes, você joga um, dois, três, quatro, cinco, seis. E fica um concurso sem jogar. Aí vai, sorteia. Imagina, fica com isso na cabeça. Então, assim, eu não tenho... Seria, tipo, uns números de estimação, né? Números de estimação. Se você chegar na lotérica, por exemplo, e parou, assim, olhou o resultado ali. Que tá escrito na tabelinha ali, ó. Tá escrito na lotérica ali, que salta os números e tal. Você não vai lembrar. Tipo, ai, nossa, esses são os números que eu jogo. Tipo, eu não coloco isso, não. Porque eu não tenho, é... Como eu disse, a frequência de jogar sempre. Então, eu não faço isso de ficar fixo em números. Mas, se você tem isso, aí sim, convém fazer uma historinha e guardar. Ou, eu acho que é mais válido pra concursos especiais da Mega da Virada, pra Lota da Independência. Você guarda e vai jogando ano a ano, né, gente? Mas eu acho que jogar, guardar bilhetes que você joga, tipo, todo dia, todo dia, todo dia, acaba por um acúmulo. Mas é a opinião de cada um, né? Enfim, cada um com a sua história, né, gente? É, eu falei mais ou menos o meu, a minha resposta aí pra essa pergunta. Guardo. Tenho guardado ali onde a Mega da Virada e o Bloco da Independência tem, dupla. Tanto que eu até gravei o vídeo que eu joguei o mesmo jogo do ano passado e tal. E é isso, né? Mas, fora isso, tudo pro lixo. Mas eu só jogo no lixo, depois eu corrigir os números marcando e passar pelo Scanner aplicativo, tá? O aplicativo da Loteria. Se não sabe mexer no Scanner aplicativo da Loteria, confere na Lotérica, gente. Antes de jogar seus negócios, não para, tá? Às vezes a pessoa joga anos e anos e dá um vacilo de jogar um bilhete premiado fora, imagina só. Por mais que você tá ganhando ali 5 reais, você já dá um novo jogo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.